Olá pessoal, esse é o canal Drone Livre, eu sou o Claudio Franco e nesse vídeo nós vamos subir com o drone DJI Mini 2 e vamos fazer um voo aqui na região do Porto do Açú, pessoal é um voo aqui pela portaria número 2 do Porto do Açú, vamos subir com o drone e vamos aqui subir girando ele para poder pegar uma reta bem boa aqui pessoal, olha só, nós estamos aqui bem próximo de rebocadores e tudo mais, vamos chegar lá para a gente poder dar uma olhadinha nesse vídeo de rebocador pessoal, olha lá, galera aqui é próximo aqui a portaria número 2 do Porto do Açú, só subimos, estamos somente a 20 metros de altura, vamos subir um pouquinho mais aí para 22 metros, 23 metros, já estamos aqui sobrevoando aqui né, a parte sul aqui do Porto do Açú, galera, olha só, então ele tem todas essas sinalizações ó, e aqui embaixo aqui já veio aqui um navio, aqui um rebocador né, já em outro barquinho de apoio ali ó, fazendo transporte de transporte de pessoas, olha só galera, a gente tem condições de fazer um voo bem legal aqui para o Porto do Açú e nós estamos voando, uma atitude bem baixa galera, ó, vamos sobrevoar outro barco aqui no Porto do Açú, subir um pouquinho para poder melhorar o sinal da antena e vamos ver se dá para a gente fazer um vídeo bem legal galera, olha só, puxar no zoom aqui esse barco, vamos lá, vou puxar ele no zoom, olha só galera, olha só, tem um barquinho aí né, está sendo transportado mercadoria de um barco para o outro, mercadoria não, materiais né, vamos subir um pouquinho, nós estamos aqui voando aí com o drone DJM2, região do Porto do Açú pessoal, olha só, região bem próspera aqui do Norte Cluminense né, região onde tem muitos empregos, está sendo gerado muitos empregos, em razão desse empreendimento pessoal, e logo ali na frente, fica ali a ponte de integração entre o município de São João da Barra e o município de São Francisco de Itapapuano, pessoal, só a questão a título de telemetria, nós subimos agora, estamos com 88% de bateria, estamos com um bom nível de sinal, 21 satélites mapeados e estamos já a 700 metros de distância em relação ao ponto de decolagem, nós vamos tentar aproximar ali o máximo que puder, naquela região ali ó, para a gente poder fazer um vídeo aqui do Porto do Açú, olha só pessoal, o Porto eu fiz, tem outro, se você olhar no canal, tem outros vídeos aí do Porto do Açú, que eu fiz subindo lá pela Barra do Açú, e fiz um vídeo também subindo pela U, pelo outro lado, pessoal, estamos a 870 metros de distância em relação ao ponto de decolagem, né, é uma distância bem considerável, já vamos partir para 1 quilômetro de distância, estamos com nível de sinal mediano, sinal de drone, né, sinal do controle remoto, e já estamos chegando aqui, até uma das empresas aqui, que atuam aqui no Porto do Açú, olha só como é que esse empreendimento é grande, pessoal, já recebi o sinal aqui de nível de transmissão baixo, vou subir um pouquinho o drone, para ver se ele consegue melhorar o sinal de nível de transmissão, a gente continua subindo, né, continua indo, estamos a praticamente aí, 1200 metros, é pouco, ele não deveria dar esse sinal, mas nós já estamos aí praticamente sobrevoando o Porto do Açú como um todo, galera, vamos descer um pouquinho e vamos puxar no zoom, já que ele está tendo um sinalzinho aí de, está tendo esse problema de transmissão, vamos tentar puxar no zoom aqui para a gente poder ver se a gente consegue melhorar o sinal. Galera, vamos voltar um pouquinho, ó, sinal, sinal fraco, vamos confirmar, tivemos aí o sinal fraco, vamos subir o drone um pouquinho, estamos a 94 metros, felizmente hoje, pessoal, não está um dia legal para voar, porque, por que não está um dia legal para voar? Porque a gente está com um problema muito grande aí de tempestade magnética, e aí você fica recebendo esse alerta de sinal fraco o tempo todo, e fica dando um delay, e aí a imagem fica meio ruim assim. Pessoal, vamos subir bem? Então a gente pode ver se a gente consegue filmar lá a parte lá do porto onde é coberto. Pessoal, a altitude é sede, vamos tocar aqui, continuar, manter aqui nessa pegada, e estamos somente a 1.500 metros de distância em relação ao ponto de decolagem. Vamos puxar no zoom aqui? Puxar no zoom para a gente poder chegar bem próximo aí da localização. Galera, olha só, essa aí é a área coberta, né, onde ficam aí os navios de embarcações de apoio marítimo, que presta serviço às unidades marítimas da Petrobras. Olha só, galera, como é que funciona isso, ó. Vou tentar fazer um vídeo aqui, fazendo uma voltinha. Ele está com o movimento bem rápido, né, ele está no cine, mas mesmo assim ele continua com o movimento rápido. O sinal de antena está fraco, mas estou tentando aqui driblar esse problema para que a gente possa fazer um vídeo bem legal. Olha só, pessoal, esse vídeo acabou que ficou bem legal, porque, olha só, a gente consegue ver aí as embarcações de apoio marítimo que atuam aqui na região. Olha só, que legal. Isso aí, gente, porque eu estou puxando no zoom, né, porque se eu tirar do zoom, ó, o zoom é de quatro vezes, é o sinal fraco, pediu para ajustar as antenas. Aí, vamos voltar aqui, ó, a aeronave não está conectada, a altitude é sede de 120 metros. Olha, pessoal, o problema é sério. Vamos ver se ele retorna para aqui. Para que a gente possa fazer o zoom. Olha só, o sinal congelou, a aeronave não conectada, ó, retorno to home, a aeronave já está voltando sozinha. Olha como é que funciona o retorno to home. Pessoal, ele já está aí retornando aí sozinho para o ponto de decolagem. Galera, vamos ver como é que vai funcionar isso. Ele perdeu o sinal e vamos voltar. Estamos voltando aí para o ponto de decolagem, 72% de bateria. Agora eu consigo ver aqui, ó, já estamos aí retornando. Graças a Deus o sinal retornou. Mas ainda está muito fraco ainda. Estamos com, ó lá, 1.600 metros de distância. Mas, ó, a distância vem descendo e vai aproximando. Graças a Deus estamos retornando aqui ao ponto de decolagem. Olha só. A altitude, vamos descer a altitude, que está muito alta. Descer um pouquinho aí para a gente não ter esse problema aí de sinal fraco. E vamos voltando por aqui, galera. Ele está retornando. Voltar aqui um pouquinho mais. Já estamos aí dentro da altitude permitida. E vamos fazer o voo aqui, galera. Aqui por perto ele permite, ó. 1.200 metros de distância em relação ao ponto de decolagem. Vamos tirar o zoom. Olha só. Como é que a gente está longe, pessoal? Na realidade a gente está muito longe. É muito tenso quando a gente perde o sinal aí do... Quando ele informa para você que perdeu o sinal. Ele está com 68% de bateria e ele está retornando. Já está com 1km de distância. Estamos voltando aqui para o ponto de origem. Vamos voltar aqui, ó. Fazer aqui. Vamos voltar exatamente para o ponto de origem. Porque é muito preocupante, pessoal. A gente, quando a gente fica nessa situação, com a bateria acabando e o drone voltando. Imagina se esse drone cai dentro das instalações do Porto do Açú. Aí, se ele cai dentro das instalações do Porto do Açú, a gente está dentro da água, né, pessoal? Vamos fazer um vídeo e voltar aqui, ó. Voltando aqui. Estamos a 712 metros. Estou aqui para cancelar o retorno à base. Ok. Cancelei o retorno à base. E ele está voltando, pessoal. Estamos voltando já. Cancelado o retorno à base. Estamos a 550 metros de distância em relação ao ponto de decolagem. Vamos descer um pouquinho para a gente poder fazer o vídeo aqui, fechar esse vídeo aqui do Porto do Açú, galera. Olha só que legal. Para quem não conhecia aí o Porto do Açú, vou fazer um giro aqui só para a gente poder dar uma noção aqui de onde nós estamos. Porto do Açú, litoral norte do estado do Rio de Janeiro. Um dos maiores empreendimentos dos últimos tempos. Um sucesso. E operações a todo vapor. Galera, é isso aí. Vamos voltando aqui, ó. Graças a Deus o drone deu um problema. Deu um problema de sinal. Olha, você vê que fica pertinho do continente, né? Estamos a 66 metros de distância. Vamos voltar aqui. Vamos filmar aquela embarcação bem pertinho. Vamos ousar? Pessoal, estamos com oito minutos. Oito minutos de voo. E nós vamos ver o que aquela embarcação está fazendo ali. Vamos soltando. Estamos exportando material de uma embarcação para a outra. E vamos soltar aqui, pessoal. Já estamos aí com oito minutos e quarenta e dois. Retornando aqui pelo Porto do Açú. Fazer uma volta aqui. Filmando assim. Filmando de ré, né? A gente poder ver como é que está a situação. Retornando, filmando ao contrário. Olha só, pessoal. Estamos aqui voltando. E filmando esse empreendimento maravilhoso. Chegou uma mensagem aqui. Bem-vinda. Legal, pessoal. Estamos voltando aqui. Estamos a 330 metros. Pessoal, se você não é inscrito no nosso canal, o nosso canal é o canal Drone Livre. Se inscreva. Forte abraço, pessoal. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti